a piscina quem mergulha na piscina com a corredinha para limpar o fundo de areia não dá para não dá para aspirar eu que entro uma vez por semana que agora não tava gravando pra caramba mas é difícil que deu um aquamen lá um puta trampo velho mas nem um farolacatã não acho que toda vez que eu mergulhei porque eu inventei esse caralho porra, 100 reais cara, nada, 400 reais um mergulhador com snorkel com bomba de oxigênio isso é uma operação pra limpar é, aí eu falei não vou pagar 400 pau pro mergulhador eu vou fazer no Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho se dá valor econômico ao bem, às coisas a gente é capaz de pagar, meu amigo, um milhão de reais por um apartamento e você chama um homem pra pintar o teu apartamento de um milhão de reais ele te cobra 5 mil, você acha que não é possível? então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho, a gente não paga isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país que foi fundado pelo genocídio dos índices e pela escravidão então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho don't know what the fuck they folk tell them bitches Tchau.